Muita gente, de dia ou de noite, Tóquio não para. Nessa cosmopolita cidade da Ásia, centro da maior região metropolitana do mundo, se vê de tudo. E é aqui na capital do Japão, onde o moderno também se integra com o tradicional que o presidente Michel Temer faz a primeira viagem oficial de um chefe de estado brasileiro ao país asiático em 11 anos, depois de concluir a participação na cúpula dos BRICS na Índia. Uma visita que está sendo tratada como uma oportunidade. Oportunidade para reforçar os laços entre Brasil e Japão, reaproximar parceiros tradicionais, ampliar a cooperação em várias áreas e, especialmente, retomar a rota do crescimento no comércio e nos investimentos. É isso que esperam os japoneses. Será uma grande oportunidade para avançar a cooperação entre os dois países, nos campos como política e defesa, comércio e investimento, ciência e tecnologia, cultura, intercâmbios humanos e esportes. Essa também é a expectativa do Brasil, que quer mostrar ao Japão o novo momento pelo qual passa o país. O que deve ser o resultado, eu acho, dessa visita é uma claríssima retomada do Japão de um papel central nos investimentos no Brasil, de infraestrutura. Eu acho que vai ser... E o que nós queremos apresentar ao Japão? É que, realmente, o histórico de comportamento dos investimentos japoneses no Brasil é extraordinário. E que isso vai ser mais valorizado do que outros elementos que vinham sendo valorizados para a escolha dos parceiros nesses investimentos. O Brasil também negocia para abrir o mercado do país asiático para a carne bovina brasileira. Quer ainda avançar nas tratativas para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Japão. O que essas visitas fazem é que você pega a relação e você vê o que está funcionando, quais são os mecanismos de comércio, mecanismos de agricultura, mecanismos de ciência e tecnologia e tudo. Tudo que já existe entre os países, porque é uma relação muito antiga, uma relação muito forte, para tentar fazer com que, com uma visita como essa, botando o Japão no centro das atenções do governo brasileiro e o Brasil no centro das atenções do governo japonês, você consiga revitalizar certas áreas que estão mais ou menos paradas ou redescobrir certas áreas que não estão sendo atendidas. Obrigado.